A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse desfile, pela primeira vez, algumas pessoas entenderam que ser negro não era ser ex-escravo, mas era uma outra maneira de ser pessoa, de uma maneira boa, de uma maneira feliz, de uma maneira ampla, de uma maneira confraternizante. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Então hoje, fez 30 anos, eu vim curtir essa ondazinha, vou matar a saudade de um trabalho que eu fiz, que me deu muita honra, levantou muito a minha moral. Quero agradecer a Kizomba, obrigado. Música Música